Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Habitação? Não faltam casas em Portugal, elas estão em vazias. Precisamos de quase 137 mil casas para responder às necessidades de sublutação ou de situações habitacionais indignas como barracas ou outros alojamentos improvisados. Há uma análise divulgada ontem pelo INEE e pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Mas isso não quer dizer que seja obrigatório construir mais habitação. Há alojamentos vagos mais do que suficientes para suprir essas necessidades. Mas há um problema imediato. As carências são mais elevadas nas áreas metropolitanas do Porto de Lisboa, onde existem menos habitações vazias. Ao contrário, o Algarve é a região onde há mais casas em condições de serem habitadas, mas que não estão a ser utilizadas para o propósito habitacional. As conclusões deste estudo do INEE revelam que as políticas públicas de habitação seguidas até agora foram insuficientes para responder às carências conhecidas e que as necessidades estimadas poderão continuar desajustadas em relação à realidade. Para nos falar sobre este problema, convidámos Luís Mendes, investigador permanente no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e dirigente da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Bem-vindos ao P24 desta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Bem-vindo, Luís Mendes. A análise do INEE, ou Parque Habitacional Português, conclui que são precisas quase 137 mil casas para responder a situações de sobrelotação e de habitação indigna e que, ao mesmo tempo, há alojamentos vagos mais do que suficientes para suprir essas necessidades. Isto quer dizer que não precisámos de mais construção? Bom, a tendência de nova construção é uma tendência que tem sido muito vincada pelo anterior governo, não é? E é uma tendência que não vai responder, a meu ver, a curto prazo, a esta crise habitacional emergencial. No sentido em que nós temos, através do património público de voluto, mas também privado, aproximadamente 725 mil casas em todo o território nacional. Só na área metropolitana de Lisboa são 150 mil. Em Lisboa, a cidade são 48 mil, e eu estou convencido que, não atendendo à diversidade geográfica desta distribuição, o aproveitamento e a mobilização destes votos seria suficiente para conseguir suprimir de imediato estas mais de 135 mil, digamos, estes mil casos de situação de sobrelotação e de habitação indigna. Dizer que o insistir numa tendência de nova construção não é, digamos, a tendência mais respeitável, aquela que é mais considerável atualmente pelos organismos internacionais, seja a ONU Habitat, seja, por exemplo, a própria União Europeia, no sentido em que nós já tivemos, nos anos 80 e 90, uma vaga de forte construção, com muitos milhares de fogos a serem construídos e que suportaram, em grande parte, hoje o superávido que temos de 1 milhão e 500 mil casas a mais do que famílias. Portanto, não há aqui uma carência absoluta de nova construção, embora ela, a médio e longo prazo, seja uma tendência que se deva manter, porque o parque imobiliário está em constante renovação e precisa, efetivamente, por via de demolição, renovação, macroestal de conservação, precisamos sempre de nova construção, mas não é por aí que eu considero que se vai responder no imediato à crise emergencial, é assim pela mobilização de património devolto. Seja ele em primeira linha do público, do próprio Estado, aqui na figura do Estado Central e seus institutos, ou mesmo património municipal, seja por via de medidas fiscais, se conseguir mobilizar o património privado devolto, nesse mesmo sentido, de garantir aumento de acesso, quer à habitação, quer a arrendamento acessíveis. Portanto, isso quer dizer que há uma responsabilidade acrescida da parte do Estado, numa resposta de curto prazo, na necessidade de colocar no mercado habitações de alojamento público devoluto, não é? Mas o Luís Mendes também fala do facto de grande parte das habitações devolutas serem privadas, não é? E que não se encontram no mercado. Como é que podemos contornar essa limitação? Bom, se excluirmos a possibilidade de tomada de posse administrativa ou expropriação, que são medidas intervencionistas mais radicais, mais extremas, eu diria que é através de uma robusta política fiscal. Por exemplo, é comum noutros países, quando os proprietários mantêm edifícios ou fogos devolutos, durante alguns meses, não precisa de ser anos nem décadas, mas como temos muitos edifícios em Lisboa, não é? Ou no centro das grandes cidades, basta de ser de alguns meses para isso implicar automaticamente a parte quer dos municípios, quer do Estado Central, ou mesmo do Estado Federal, se estivermos a falar de países regionalizados, não é? Portanto, nós temos uma intervenção dos poderes públicos no sentido de penalizarem fortemente em sede fiscal, em carga fiscal, esses proprietários. Pelo contrário, aqueles que coloquem os seus devolutos de forma, digamos, célere, no mercado de arrendamento acessível, ou no mercado de venda acessível, têm, digamos, acesso a benefícios e exenções fiscais consideráveis. Essa política fiscal, ela tem que ser robusta, e os valores têm que fazer a diferença. Porque, por exemplo, na situação portuguesa, como temos, não propriamente um mercado formal de habitação, de compra e venda irregular, mas, por exemplo, o mercado de arrendamento tem um grande buraco negro, que é o arrendamento informal. E enquanto não existirem entidades que também ao mesmo tempo garantam uma certa credibilidade e transparência do mercado, monitorizando e regulando-o, repare-se que o arrendamento é uma das poucas atividades no país que não tem uma entidade reguladora ou fiscalizadora, não é, até esta atividade que estamos aqui a fazer é regulada e fiscalizada por uma entidade, não é, o arrendamento não o é, isso faz com que o arrendamento informal, até em situações de, digamos, de forte carga fiscal, como é dos 28% sobre os senhorios, acabe por, digamos, vigorar de uma forma descontrolada e desregulada no país. E, portanto, a forma de evitar isso é efetivamente garantir que há uma regularização e uma, digamos, uma fiscalização do mercado, através de uma entidade governamental ou independente própria, não é, eventualmente até com a criação de uma plataforma onde toda a oferta e procura de casa em situação de arrendamento fosse, digamos, diagnosticada e estivesse presente, portanto, seria aqui um mercado em constante evolução e registrado para isso e monitorizado e depois, do ponto de vista fiscal, haver, de facto, essa penalização fortíssima, no caso, os devolutos, que se mantêm devolutos e haver até um benefício fiscal, eu diria até um perdão fiscal, até um choque fiscal naquilo que os proprietários têm vindo a defender, um choque fiscal forte que desse um sinal ao mercado de que quem tem devolutos e coloca os seus devolutos em arrendamento acessível, verdadeiramente acessível, a MilCorp, portanto, estamos a falar não de 30% ou de 20% abaixo da medida no mercado, estamos a falar da indexação do valor das rendas às taxas de esforço e aos rendimentos das famílias, é disso que estamos a falar quando falamos de arrendamento acessível e se existir, do ponto de vista fiscal, essa base de entendimento e da aplicação, nós podemos ter, digamos, do ponto de vista da evolução do mercado, uma situação mais favorável. Repare que com a aplicação do Mais Habitação, pelo menos no último trimestre do ano passado, nós vimos um aumento muito significativo na ordem dos dois dígitos, na taxa de variação, digamos, do número de locados em situação de arrendamento possível, ou seja, a oferta de casas para arrendar aumentou em todos os distritos do país e particularmente em Lisboa o número foi muito significativo, estamos a falar de 55% de aumento de locados, digamos, em situação de oferta de arrendamento. Isto por si pode explicar, por exemplo, a atenuação no valor das rendas que se tem vindo a verificar já na cidade de Lisboa. Nos últimos meses tem havido um aplacar e um atenuar do valor do arrendamento, depois de um ano de forte crescimento, como foi o ano de 2023. Portanto, isto significa que as medidas, estas medidas fiscais, cirúrgicas, que estavam previstas no Mais Habitação, podem fazer alguma diferença, porque são medidas que permitem calibrar e corrigir o mercado em certos bloqueios, em certos estragoamentos. É curioso, meu caro, que estejamos a gravar este podcast precisamente no dia em que algumas destas medidas foram revogadas em plenário da Assembleia da República. Exatamente, e aproveitar exatamente para lhe perguntar isso, o atual governo fez bem rever as políticas de habitação, do programa Mais Habitação, que herdou do anterior executivo? Iniciamos um ciclo político, portanto é normal que os governos e as autoridades públicas procurem fazer uma revisão do que foi feito. O que é pena é que nós continuamos a pensar sempre precisamente numa lógica de ciclo político. Ou seja, nós não temos uma perceção técnica e científica cuidada do que é a evolução e a monitorização do mercado de habitação. E o que temos é, muitas vezes, a produção avulso de decretos e mudanças muito repentinas que não dão tempo para avaliar sequer as, digamos, as mudanças legislativas introduzidas no ciclo anterior. É o caso do Mais Habitação, que foi promulgado em setembro de 2023 e feitos nem seis meses da sua promulgação, com efeitos já até a serem registrados pela comunicação social e, portanto, pelo próprio INE, penso que os voos que há pouca referição do INE, temos já a revogação dessas medidas e a promulgação de novas medidas. Eu penso que o governo, este governo, pela análise do seu programa, claramente é um governo, naturalmente, ideologicamente de direita e, portanto, ele vai procurar incentivar o setor da propriedade. Ele entende que consegue-se estimular o direito à habitação através do estímulo da oferta. Mas nós vimos no passado que essas medidas, como eu disse há pouco, não são líquidas. Ou seja, o estímulo à nova construção, acho bem o abaixamento do IVA, que se promova essa nova construção, mas não é por aí apenas que se vai conseguir resolver o problema. Porque, novamente, não é líquido que um aumento de novas casas no mercado signifique necessariamente um abaixamento nos valores de aquisição ou de arrendamento. Isso não é líquido. Digamos que, quando olhamos para a habitação, nós temos que olhar sempre para esta matéria como sendo multidimensional, multifatorial, multissetorial. Portanto, confundindo aqui uma interseccionalidade com outras políticas e com outros campos. e até de uma forma multiescalar. É normal que a médio e longo prazo se continue a estimular a nova construção, mas o combate aos devotos e o garantir que se mobilize esses devotos para responder, através de obras de reabilitação e convocação residencial, a tal procura insolvente que o mercado não resolve, isso faz a curto prazo. E é, digamos, um compósito, um portfólio de medidas de várias escalas de espaço e de tempo que, de forma conjuntural e complementar, de forma holística, conseguem resolver o problema. Agora, o que eu penso é que os ciclos políticos estão, muitas vezes, criam uma espécie de resgate da situação da habitação e, quer as condições de provisão de habitação, quer o próprio pensamento político sobre, e das medidas que se produzem para gerar habitação mais acessível, ficam reféns ou de interesses ideológicos e políticos ou de interesses dos agentes predominantes na situação nacional, que neste momento é o mercado privado, que comanda 98% da propriedade existente em estoque habitacional para uso residencial em Portugal. Portanto, tem que se criar políticas que sejam transversais e que rasguem os ciclos políticos e, digamos, que sejam transversais ao todo o espectro político. E a que tipo de medidas estruturais é que poderiam ser essas para resolver mais a longo prazo a atual crise de habitação? É fundamental que o Estado termine o cadastro e o inventário do património público devuto que tem na sua disposição ao seu poder. Perceber muito bem que características têm esse património, se têm vocação residencial, em que estado de conservação é que está, como é que pode ser mobilizado para responder às necessidades do presente, sobretudo os grupos mais vulneráveis que estão numa situação de maior dificuldade e que neste momento já não se restringem aos grupos, digamos, típicos da crise de habitação que tivemos anteriormente, os imigrantes, as famílias mais próprias, os idosos, os estudantes, digamos, deslocados, esses já não são os grupos também prioritários, neste momento está toda uma classe média baixa e até nos centros das grandes cidades uma classe média que não consegue aceder de forma acessível à habitação. Portanto, a mobilização do património público devoluto é aqui fundamental, fundamental. Depois temos que revogar a lei do arrendamento de 2012, vulgo, como é conhecida, a lei dos despejos. Essa lei já se percebeu que não funciona, é uma lei extremamente desequilibrada, ela simplificou muitíssimo os procedimentos de despejo e desregulou o mercado. E portanto, neste momento nós temos valores de rendas que subiram cinco vezes ou seis vezes mais do que os rendimentos dos portugueses e da população que está em território nacional, sejam trabalhadores, sejam pensionistas. Portanto, há um desfazamento muito grande entre os valores que são praticados pela oferta e a capacidade de rendimento e taxas de esforço da procura. E esse desequilíbrio não é salutar para o mercado, porque garante que ele vai sendo distorcido sucessivamente. Precisamos de uma lei que efetivamente credibilize o mercado, que o torne transparente, que garanta direitos e deveres cumpridos quer pela parte dos incluídos, quer pela parte dos senhorios, e que garanta, de facto, uma estabilização do mercado com aumento massivo de oferta em arrendamento acessível. Depois temos que também pensar em desfinanciarizar o imobiliário e o mercado de habitação. Hoje o mercado de habitação está muito sensível a um conjunto de, digamos, de investimentos que usam a habitação e o imobiliário como uma alavanca para se reproduzirem e gerarem rendimento, mas não fazem o uso residencial ou não cumprem a função social da propriedade, tal como está previsto na lei de bases da habitação. E, portanto, distorcem aquilo que é um bem de mercado e distorcem-no com valores que depois se tornam impraticáveis para o rendimento médio das famílias em território nacional. Portanto, a habitação, tal como a água, o ar, o solo, a educação, a saúde, é um setor fundamental do Estado, tem que ser garantido pelo Estado, mas em situação de mercado devem-se impedir lógicas especulativas ou de investimento desenfriado que queiram fazer aproveitamento deste setor para reproduzir exclusivamente capital especulativo e financeiro e, portanto, que não tenham depois uma aplicação prática. Finalmente, eu diria que é fundamental nós desenvolvermos uma nova geração de cooperativismo em Portugal. Já há casos interessantes, novas cooperativas que estão a surgir, que vêm vencer muito das limitações que o movimento cooperativo teve nos anos 80 e 90, em que, efetivamente, se fez mais de 100 mil fogos por via cooperativa, mas que depois se alienou a parte dessa propriedade e eles voltaram a entrar no mercado privado. E aí, não garantimos aqueles três pilares da Constituição da República Portuguesa para o regime de propriedade, que é o mercado livre, o setor social e público e o setor cooperativo. Portanto, é urgente reequilibrar, digamos, estes três regimes de propriedade no sentido de garantir que quer o setor público e social, quer o setor cooperativo, ganham um vigor e um ânimo para conseguir contrabalançar, efetivamente, o peso desmesurado do mercado privado e o livre. Agora, isso vai levar décadas, não é? Agora, as medidas que são necessárias são medidas muito concretas e mais estruturais do que este Governo está a apresentar. Muito obrigado, Luís Bento, pela participação neste podcast. Obrigado, a minha cara. A nossa sugestão de hoje é o podcast Poder Público que completou sete anos de atividade. Todas as semanas as jornalistas Sonia Sapaz, Leonete Botelho e São José Almeida debatem o que mais importante aconteceu politicamente no país. Siga este podcast de Poder Público nas plataformas habituais e conheça os restantes podcasts do público em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos ao vídeo. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. Inês Rocha. Inês Rocha. Inês Rocha. É de Inês Rocha. Inês Rocha. Obrigado.